Música Confesso que com a conversinha eu vou mudar minha mão Baby eu tô com medo dos céus 10, 2, 3, 4, 3 Vai me achar com cara de bobo, porque tá me ligando de novo Dessa vez eu só tô te atendendo pra dizer que ontem foi a nossa última vez Você deve se achar muito esperto, toda vez com a mesma conversa Me grude, me leva no chão, quando for dormir já estou com você na sua cama Tô cansado de sair no meio da noite, de satisfazer E um minuto depois de matar minha vontade eu me acerder Saí de madrugada, no meio da balada, larga minha vida pra viver você Só pra viver você, você sabe que eu sou louco por você Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!